Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Se inscreva no canal e ative o sininho. Vem, Melzinha! Tá na hora do papá! Olha do papá! E eu, mamãe! E eu, mamãe! Ei, você aí! Você acha que a minha mamãe ia esquecer? Vai! Você acha que a minha mamãe não vai me dar papá? O quê? Você não é minha quiancha! Só é minha quiancha quem se inscreve aqui no meu canal! Então corre, se inscreveu e ative o sininho! Mamãe, eu também quero o papá! Pronto, Melzinha! Senta aqui e fica quietinha esperando a mamãe voltar, hein? É claro que eu vou ficar quietinha! Chia, palota a pancha! Como diz a mamãe, vamos lá! Vem, Amandinha! Ai, gasta a minha mamãe! Eu tô preocupada! Vem, Amandinha! Senta aqui quietinha! Pode ser, mamãe! Eu nem me meço! Ah, Amandinha! A mamãe já volta com o papá! Viu, Chó, Mel? A mamãe não esqueceu de mim! Claro que não, né, abastada! A mamãe nunca esquece de ninguém! Ah, é verdade! Papinha de morango pra minha Amandinha! E papinha de laranja pra minha Melzinha! E hoje tem aguinha pras duas, porque a mamãe não foi no mercado e não comprou suco! Hum, que papinha celosa! Ah, celubão! Eu gosto mais de suquinho, mamãe! Mas se não tem, não tem problema! Isso mesmo, meninas! Quando não tem suquinho, a gente bebe água mesmo! Então vamos começar com você, Melzinha! Olá, mamãe! Tá gostoso, Mel? Não, obrigada! Não quer mais? Brincadeirinha! Amém! Mãe, por favor! Tá bom, Melzinha! Vamos lá! Eu amo verduras! Mas essa aqui é de laranja! É de frutinha! Vamos brincar! Agora não é hora de brincar, Melzinha! Obrigada, mamãe! E vou dar pra Amandinha agora! Chegou sua vez, Amandinha! Ai, gacha já deu, mamãe! E não aguentava, mas fica sem papá! Toma! Vamos comer tudo, Amandinha! Amandinha, por favor! Mamãe, o Mel não fica quente, mamãe! É assim mesmo, Amandinha! Você não sabe que quando ela começa a falar, ela não para? Ah, mamãe, já ia me fazer a ideia! Me dá pra papá, mamãe! Calma, Amandinha! Hum, que delícia! Ainda tem mais um papo, mamãe! Vou te dar, Amandinha, calma! Hum! Ai, como eu adoro papinha! Manda pra dentro do meu busto, mamãe! Ah, Amandinha, toma! Hum! Deixa eu dar um pouquinho pra Melzinha agora! Me dá, mamadeira! Vou te dar, mamadeirinha! Eu sempre dou aguinha pra minhas babies, que é pra desentupir o caninho delas, pra não ficar com o caninho com cheirinho ruim! Então, toda vez que eu dou papinha, eu dou aguinha pra desentupir o caninho também! Estou satisfeita! Então tá bom! Brincadeira! Ah, Melzinha! Vamos continuar o papá! Muito bom? Obrigada, mamãe! De nada, minha princesa! Mais um pouquinho! Mais! Por favor! Tá bom, Melzinha! Gostoso? Come tudo! Ah! Falta só mais um pouquinho, Melzinha! Água! Por favor! Água! Tá bom! Então toma! Vamos desentupir! Vamos desentupir esse caninho bebendo água! Bastante água, Melzinha! Estou satisfeita! Ah! Brincadeirinha! Vamos lá! Mais uma colherzinha, Melzinha! Gostoso? Mais! Por favor! Tá bom! Vamos lá! Bocão! Desculpe! Tá bom, Melzinha! Vamos lá, Amandinha! Hum! Já estava demorando! Mamãe, me dá a água que eu estou gargada, mamãe! Ai, é mesmo, Amandinha! Mamãe não te deu água? Faz entupir seu caninho! Mel! Cala a boca, Mel! Mamãe! Eu estou ocupada! Cala a boca, Mel! Eu estou ocupada com a minha mamãe! Amandinha! Ah, que delícia! Ah, muito bom, mamãe! A mamãe até te molhou, Amandinha! Vamos continuar! Hum! Cala a boca, Mel! É minha vez! Hum! Ai! Hum! Delícia, mamãe! Olha o papá! Agora chega de papá, meninas! E vamos se limpar, hein? Vamos, Melzinha! Vamos se limpar! Ah, mamãe! A papinha estava tão gostosa, mamãe! É verdade, né? A mamãe fez muito carinho para você e para a Amandinha! Ai, que delícia ser buxo! Não, mamãe! Não me perca, mamãe! É que tem papá! Já está bom, Amandinha! Está com a barriguinha cheia! Vem limpar o rosto, Amandinha! Mamãe! Espera aí, mamãe! Que foi, Amandinha? Eu quero falar uma coisa! Fala, Amandinha! O que você quer falar? Fala logo! Que achar! Você aí não vai rapando fora sem dar meu like, não, hein? Tem que dar muito like aqui se você quer ver a gente comendo uma papinha! Ah, e você sabia que a gente tem um canal novo? Ah, é verdade, Amandinha! Esqueci de falar! É, baby! Aliás, Amandinha, esforçamos! Corre lá para se inscrever que a mamãe vai deixar aqui no link da descrição e também nos comentários! Isso mesmo, Amandinha! Ah, mamãe, espera aí! Deixa eu dar um beijo, mamãe, deixa eu dar um beijo! Tá bom, Amandinha, vai lá! Um beijo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!